Olá pessoal 100% Motor, hoje nós vamos mostrar o resultado de um carro nosso, da Autoplace mesmo, que nós ensinamos para fazer exatamente um uso convencional dentro da cidade. Então esse carro tem 7 anos de uso, praticamente circulando dentro da cidade de São Paulo, em grande São Paulo, viagens curtas, não longas assim. Nós estamos tratando esse motor desde zero, tiramos da concessionária, já colocamos o telefone no motor e com isso aí a hemetricidade da crema aumenta, ou seja, o respiro do Broby diminui. Então aqui nós estamos vendo o seguinte, com 155 mil quilômetros, o vacuômetro está indicando aqui 0,20. E significa o seguinte, praticamente as válvulas estão bem assentadas, ou seja, você não deve ter muito vapor de Broby contaminando as válvulas de admissão. Então esse é um sintoma que a gente pode avaliar. Outra coisa que você tem é o seguinte, quer dizer, nós pegamos, antes de qualquer coisa, o que a gente está querendo fazer é mostrar um procedimento que vocês podem fazer para descarmunizar o motor. Então primeiro, nós pegamos o Heavy Duty, pode ser um Fushing, e colocamos praticamente um quarto desse material no óleo. Então vocês estão vendo a imagem aí do Heavy Duty colocando no sistema. Exatamente esse produto aqui, tá? O segundo passo, então nós estamos pegando um ponto de vácuo, pegando um vácuo que vai para o cânister. Então praticamente você não precisa desmontar nada, é diretamente na mangueira aqui do cânister, desconectar. E aí nós temos um vácuo do próprio motor. O motor está ligado, então você tem um vácuo de 20... 20 polegadas por centímetro quadrado. É isso. 20 polegadas... 20 kPa. 20 kPa. Né? Vácuo de 20 kPa. Bom, então qual o procedimento que vamos fazer? Primeiro, o motor já está funcionando, então nós estamos fazendo um Fushing no óleo do motor, colocamos o Heavy Duty no próprio óleo do motor. Segundo passo, nós vamos começar a descer um pouco do Auto Fuel Clean aqui no motor. Então abre, vocês vão ver ele correndo o material, tá? Então deixa ele descorrendo bem devagarinho, tá? E como esse vácuo praticamente ele vai direto no coletor, e o coletor não tem caracol, então não há necessidade de se preocupar muito. Mas é bom você dar uma acelerada. Então, final de... Então é a primeira vez, depois de 155 mil quilômetros, que nós estamos descarbonizando esse motor. Então vocês vão ver que na realidade, ao colocar o vacuômetro, a sede de valve está bem assentada. Ou seja, ele está trabalhando com 20 kPa de vácuo, significa o seguinte, você tem um assentamento pleno, tá? Então a única coisa que nós vamos ver é quanto de óleo acumulou no coletor, então nós vamos aplicar o vacuômetro, fazendo com que esse material vá pelo Broby, pela entrada do respiro do Broby, que você tenha um retorno do óleo passando por lá, e nós vamos arrastar esse óleo. Então vamos pegar esse volume de material, que vão colocar via vácuo, que vocês vão ver no procedimento, tá? Ele simplesmente está lavando, está arrastando o óleo que está lá dentro. Então mesmo assim, você vê que o volume de óleo naquela região deve ser baixo pelo nível de fumaça que está gerando. Então a quantidade de fumaça gerada foi pequena. Então por aí, praticamente, vocês têm uma receita simples e prática, né? E se você tiver um carro, desde zero aplicando o tefrão e colocando o material no combustível, praticamente você mantém o veículo trabalhando de uma forma plena para o sistema de gestão que você tem no carro. Tá? Então está aí o resultado prático do nosso negócio. Tchau, tchau.